E o presidente Lula cumpriu agenda hoje em Corumbá, no interior do Mato Grosso do Sul, em uma das cidades mais afetadas pelos incêndios no Pantanal. No município, ele sancionou uma lei de política nacional de manejo integrado do fogo. Eu vou chamar aqui a repórter Ana Isabel Mansur, do portal R7 de Brasília, que traz pra gente os detalhes dessa medida anunciada pelo governo. Ana Isabel, muito boa tarde pra você. Bem-vinda. Oi, Renata. Boa tarde pra você e boa tarde pra quem nos acompanha. Exatamente. O presidente Lula sancionou hoje de tarde, lá no Mato Grosso do Sul, essa lei que cria a política nacional de manejo integrado do fogo. Essa medida é de autoria do próprio governo federal e vai ser implementada em parceria, de forma integrada, pela União, estados, municípios e também por órgãos da sociedade civil, iniciativas da sociedade civil e também entidades privadas. Renata, segundo o executivo, o manejo integrado é uma abordagem planejada e coordenada para usar o fogo de forma consciente, visando prevenir e combater os incêndios florestais, conservar os ecossistemas e também respeitar aquelas práticas tradicionais. Segundo o governo federal, a prática combina justamente conhecimentos técnicos, científicos e tradicionais para minimizar os impactos negativos do fogo e garantir a segurança ambiental e humana. Essa prática de manejo integrado do fogo, Renata, inclui o uso controlado em atividades agropecuárias, de conservação e de manejo ambiental, sempre, claro, com autorização dos órgãos competentes. Essa política de hoje, sancionada pelo presidente Lula, Renata, cria também o CIS-Fogo, que é uma espécie de banco de dados que vai reunir as informações e será administrado pelo Ibama. Entre os dados que vão estar nesse banco estão aí o registro de queimadas e incêndios, além dos alertas de ocorrência e a disponibilidade dos materiais humanos e materiais, perdão, dos recursos humanos e materiais que vão poder ser usados nessas ações. Antes da sanção, da cerimônia de sanção lá em Corumbá, o presidente Lula, Renata, sobrevoou as áreas do Pantanal atingidas pelos incêndios florestais, inclusive a cidade de Corumbá, como você disse, é uma das regiões mais afetadas. Atualmente, há 890 profissionais do governo federal em campo atuando para combater esses incêndios. Eles usam 15 aeronaves e também 33 embarcações. Dos 82 focos de incêndio, 45 já foram extintos, segundo o governo federal, e 37 ainda estão ativos, sendo que desses, 20 estão controlados. Renata? Ana Isabel, e hoje o presidente Lula também criticou as opiniões de outros países a respeito do Brasil e comentou a possibilidade da COP30 ser uma chance do país mostrar que sabe cuidar bem da própria casa, né? Exatamente, Renata. Essa fala do presidente Lula ocorreu nessa cerimônia de sanção lá no Pantanal da política de manejo integrado do fogo que nós falávamos aqui. No discurso, o presidente Lula, como você disse, criticou a opinião de outros países a respeito da postura ambiental do Brasil e disse que o mundo dá muito palpite sobre o Brasil e todo mundo se mete a cuidar do Brasil, quando, na verdade, segundo o presidente Lula, nós é que sabemos cuidar do nosso país. Nossos indígenas é que sabem cuidar, nossos quilombolas e o nosso povo trabalhador. Renata, o presidente Lula elogiou a lei que cria a política nacional de manejo integrado do fogo e também elogiou o trabalho dos brigadistas. O presidente também reforçou que essa política sancionada hoje foi construída com a participação de várias pessoas, várias entidades, órgãos do governo federal e disse que o projeto é feito, por sua grande maioria, justamente pelas pessoas que trabalham com esse tema. E aí, como você disse, Renato, o presidente Lula destacou a realização da COP30, que é a Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática, que no ano que vem vai ser em Belém do Pará. O presidente Lula disse que nós vamos ter a oportunidade de mostrar ao mundo que somos nós quem sabemos cuidar do Brasil, Renata. Tá certo, Ana Isabel. Muito obrigada, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você e um bom trabalho aí.